Música Ao fim deste ano de 2012, encerra-se o período de trabalho da primeira gestão do Instituto Federal do Ceará. Foram quatro anos de ações diversas para a implantação de um novo modelo institucional de educação. Único em todo o mundo, os institutos federais procuram oferecer as mais diversas oportunidades de formação para os jovens que querem ingressar no mercado de trabalho, ou para trabalhadores que já estão na luta há algum tempo. Após este momento de implantação e expansão do IFCE por todo o Ceará, nos perguntamos pelo futuro desta instituição, que foi criada para contribuir com o desafio de consolidar o Brasil como país desenvolvido. Para conversar com o reitor do Instituto Federal do Ceará, Cláudio Ricardo Gomes de Lima, convidamos o professor da área de língua portuguesa do campus de Juazeiro do Norte, Guilherme Lacerda. Também a pedagoga da Pró-Reitoria de Ensino, Armênia Chaves. E o aluno do nono semestre do curso de Engenharia de Telecomunicações do campus de Fortaleza, Rogério Diógenes. Bom dia a todos. Bom dia. Professor Cláudio, em primeiro lugar, que diferença o senhor vê entre os quatro anos da sua gestão como diretor-geral do antigo Cefé de Ceará e esses quatro anos como reitor do IFCE? Bom, inicialmente o meu bom dia, aqui um abraço, lá perto, aqui com os nossos colegas aqui de entrevista, com o nosso aluno Rogério, Guilherme, na Armênia. As diferenças são marcantes, a começar pela escala. Enquanto o Cefé de Ceará, nós éramos três unidades aqui no estado do Ceará. A Cede, Fortaleza, e as unidades descentralizadas de Juazeiro e Cedro. Com o advento dos institutos, nós incorporamos as duas agrotécnicas federais, de Guatu e Crato, e a partir daí iniciamos um grande processo de expansão com a criação de novas unidades. Então, as diferenças são marcantes, pelo enorme crescimento institucional. E também do ponto de vista da missão. O Cefé tinha uma missão que se diferencia do Instituto, do mesmo modo que o Brasil mudou nos últimos dez anos. E a proposta de Instituto Federal, embora muita coisa que fazemos hoje como Instituto, elas já eram feitas na condição de Cefé, como o ensino superior, a extensão e a iniciação na pesquisa, que estava de forma ainda muito incipiente quanto o Cefé, elas continuam sendo feitas no âmbito dos institutos federais. Só que agora os institutos têm uma missão com muito mais aderência a esse novo momento que o Brasil vivencia. Com a inclusão das pessoas, o Brasil nos últimos anos incluiu cerca de 35 milhões de pessoas na cidadania, no consumo. Enfim, elevou essas pessoas que viviam abaixo da linha da miséria. E essas pessoas demandam mais serviço, demandam mais ações no Estado e demandam mais educação. A missão dos institutos, como já foi colocada inicialmente, ela é uma missão diferenciada e única. É um modelo muito próprio do Brasil. E ele se estabelece com um forte foco social. Seja no ensino, quando a proposta de criação de novos cursos que estão se interiorizando, elas requerem uma interação com a comunidade local, para que esses cursos possam refletir as suas necessidades, possam refletir a sua cultura local. Quando a proposta de extensão é também uma extensão com foco social, embora sejamos instituições direcionadas para o aspecto tecnológico. E a pesquisa com esse cúmulo aplicado, que visa exatamente levar o conhecimento gerado dentro da instituição para a comunidade, para as micro e pequenas empresas, enfim, para a sociedade como um todo. E, do ponto de vista legal, a institucionalidade dos institutos era muito mais forte. Enquanto o SEFET, a gente dizia que nós vivíamos nas disposições transitórias, porque sequer nós tínhamos um posicionamento bem definido no arcabouço legal da educação brasileira. O advento dos institutos trouxe esse benefício de estabelecer de forma muito clara qual é o posicionamento do instituto, que tem hoje um nível de autonomia equivalente às universidades federais, trouxe essa visão de uma nova institucionalidade que estabelece a necessária aderência, o necessário enlace entre educação e territorialidade, de modo que é uma missão muito nova e ela corresponde a esse novo momento, a essa modernidade que o Brasil enfrenta em vários aspectos. Só fazer mais uma pergunta. O senhor costuma dizer que os institutos federais representam um modelo de educação único em todo o mundo. É verdade. Quatro anos depois da criação dos institutos, é possível dizer que esse modelo está consolidado ou está avançando? Em que ponto nós estamos nessa consolidação? Olha, veja bem, os institutos, a lei que criou os institutos é de 2008. Em quatro anos, é um tempo muito curto para você afirmar que esse é um modelo consolidado. Mas é um modelo em consolidação em que ele foi perfeitamente absorvido pela sociedade brasileira. Os institutos têm um diferencial muito grande a partir da sua enorme mobilidade vertical. Eu costumo dizer que pouquíssimas instituições no mundo têm essa capacidade de articular, de uma forma tão harmônica, níveis de ensino que vão desde a formação inicial e continuada, de trabalhadores com qualquer nível de escolaridade, muitas vezes, até a pós-graduação estreita do censo. Então, isso denota um itinerário formativo, onde o estudante que aqui chega, seja por que via que ele entra, seja pela via dos cursos FIC, seja pela via dos cursos regulares, ele consegue perceber na instituição o itinerário formativo. E hoje, num mundo em que o conhecimento é algo que deve ser constantemente perseguido, é importante para o estudante chegar aqui como técnico e perceber que nessa instituição ele também pode fazer um curso superior. E perceber que nessa instituição ele também pode fazer um curso de pós-graduação. Perceber que nessa instituição ele pode se engajar num projeto social. Perceber que nessa instituição ele pode se engajar num projeto que tem uma pesquisa aplicada, específica, definida, com empresa, com uma associação, com uma organização não governamental. Então, é nesse sentido que essa complexidade dos institutos hoje representa um modelo, de fato, muito próprio do Brasil e único do mundo. O que é isso?